O Ministério do Turismo e a Secretaria Especial da Cultura apresentam Artes e Patrimônio, ônibus da cultura. Patrocínio, Oregon, Fertipar e Impex Traco. Apoio, Prefeitura de Curitiba. Realização, Solar do Rosário, Lei Federal de Incentivo à Cultura, Patria Amada Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo, mediador do projeto Artes e Patrimônio, ônibus da cultura, um projeto que é realizado pelo Solar do Rosário com o apoio do Ministério do Turismo. E hoje eu vou falar sobre uma praça que é muito famosa aqui em Curitiba e que tem o nome de Praça do Gaúcho, mas o seu nome oficial é Praça do Redentor. E essa praça é muito conhecida por duas coisas, pela pista de skate, que é bem tradicional aqui em Curitiba, e também pela sorveteria Gaúcho, que acaba dando o nome para esse nome não oficial para a praça e o que deixa ela mais conhecida. Bom, falando um pouquinho sobre a pista de skate da Praça do Gaúcho, ela é a segunda pista pública de skate no país e ela foi inaugurada em 1974, então a gente tem quase 50 anos de existência dessa praça. E ela é muito importante para o skate brasileiro, além de ter revelado alguns skatistas muito famosos que vieram aqui de Curitiba, pois essa cena do skate aqui na nossa cidade, ela é muito forte, então ela desenvolve vários atletas que acabam competindo em competições nacionais e internacionais. Bom, além da pista de skate, a gente tem uma outra imersão cultural na praça, que é a questão do lazer, né? Como os bares, que acabam estando ali por perto, porque o bairro do São Francisco, onde a praça está localizada, é um bairro boêmio da cidade de Curitiba. Então, perto dessa praça está Trajano Reis, que é uma rua muito famosa por seus diversos bares. Então, essa atração noturna é uma coisa que está presente no cenário dessa praça. E também nós temos a questão do lazer mais para as famílias, que é a sorveteria do Gaúcho, que é onde tem um sorvete muito gostoso, de vários sabores, e também espaço onde as pessoas acabam vendo os skatistas andando e por aí vai. Bom, mas agora relacionando com o ônibus-museu, a gente tem duas estações que podem representar bem essa história da pista do Gaúcho. Uma delas é a questão do caleidoscópio, né? Onde tem a questão do crescimento da cidade, como a cidade foi se desenvolvendo, essa questão do pioneirismo como a segunda praça pública de skate do Brasil, e que depois deu origem também para as outras pistas de skate que temos na cidade. E Curitiba tem muitas pistas de skate em vários bairros da cidade. Bom, nós temos também a outra estação dentro do ônibus-museu, que é a da arte urbana. Bom, muita gente não sabe o que é arte urbana, e arte urbana é aquilo que representa toda uma questão artística que está fora dos museus, mas sim presente no dia a dia, nas ruas. E um desses exemplos é o grafite, que podemos encontrar vários deles dentro da pista do Gaúcho, fazendo esse cenário de arte com o skate, e também com o contraste da arquitetura da cidade, dando todo esse aspecto cultural que temos dentro da praça do Gaúcho. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e não esqueçam de ver as outras atrações do ônibus da cultura. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.